O que é controle tecnológico? Bom, para a gente falar do controle tecnológico, a gente pode ter uma visão ou dizermos da seguinte forma. A engenharia, por si só, ela se apoia em alguns pilares, a gente pode destacar alguns aí como cinco pilares. Seria a parte de planejamento, a parte do projeto, a parte de custo, execução e, por fim, o controle tecnológico. Controle tecnológico de qualidade dos materiais. Então, nada mais é que você, o que foi projetado, o que foi previsto em um projeto, com os materiais a serem executados, falando da parte de pavimentação, você garantir a qualidade desse material para que o projeto, a execução daquele projeto, atenda uma vida útil esperada para determinado pavimento que for executado. Perfeito. E aí, vamos dividir um pouco aqui, na verdade. Vamos falar primeiro de terraplenagem, depois de pavimento, porque tem diferença. Fala para a gente, quais são os principais ensaios que a gente faz para controlar uma obra de terraplenagem, por exemplo. A obra de terraplenagem, nós temos o seguinte, o primeiro passo é caracterizar a jazida, saber que material que eu vou estar usando, o que eu vou utilizar nesse aterro, nessa terraplanagem. Então, quando você fala jazida, é uma área de empréstimo. É o material que ele vem e vai ser utilizado para a construção desse aterro. Está certo? É claro que pode ser na própria obra ou pode ter uma região ou um local um pouco mais distante. Caracterizar esse material é conhecê-lo. Quais seriam esses ensaios? Seria granulometria por peneiramento e sedimentação, que você passa a conhecer o material, se é uma argila, se é um silt, se é uma areia. Falando argila, silt e areia de forma separada, mas eu posso ter uma argila siltosa, arenosa, um silt arenoso, um material turfoso, por quê? Esse material que é uma turfa, ele já é impróprio para a construção civil, para a engenharia. Ele tem outros fins que ele tem um benefício, mas na engenharia civil é um material que ele é utilizado para botar fora. Então, você consegue classificar esse material. Além da granulometria, você tem os limites de Attenberg, que é o limite de liquidez, limite de placidade, conhecido como LL e LP, as iniciais aí do nome. O índice de plasticidade, o IP, então esses parâmetros também te auxilia. Além deles, o próctor, que é o ensaio de compactação. Esse ensaio de compactação é o meio técnico que ele conhece bem. Você tem as energias de compactação, energia normal, intermediária, modificada, que depende muito de acordo com o seu projeto que você vai estar executando. Por exemplo, na hora de definir o projeto, se é um projeto em uma área que está urbanizada, então você evita uma energia muito grande, porque você pode gerar patologia no entorno. E associado ao ensaio de compactação, que ele te dá a densidade máxima e a umidade ótima do material, nós temos o ensaio de CBR, que é o índice de suporte de Califórnia, também conhecido como ISC. Esse é um dos principais parâmetros, que nós vamos falar um pouco à frente, na pavimentação. É um parâmetro de referência para o dimensionamento. Então caracterizar o material é conhecer o comportamento dele, as características mecânicas. É claro que você tem até ensaios físicos de desempenho e ensaios químicos também. De acordo com a cetese, por exemplo, se o solo é contaminado ou não. Mas para controlar o aterro em si, que foi o que você me perguntou, basicamente são esses os primeiros que eu falei.